Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês três notícias. Uma que o Wesley Safadão tem prejuízo incalculável. Também vou mostrar pra vocês que o cantor O Polêmico, o dono do hit, Deixa Eu Botar Meu Boneco, acabou saindo desmaiado do palco logo após polícia acionar spray de pimenta. E também que The Avelis Santos apareceu em seus stories chorando bastante. Saiba o real motivo. Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor O Polêmico, ele que ficou bastante conhecido no meio de fevereiro, logo após estourar com a música Deixa Eu Botar Meu Boneco, que concorreu, como uma das músicas do carnaval. O que que acontece, rapaziada? Nesse último fim de semana, o cantor fez uma apresentação na cidade de Nazaré das Farinhas, na Bahia, porém, segundo informações, foi a polícia militar que assinou ali o spray de pimenta perto do palco e ele, como é alérgico a isso, ele acabou que desmaiou e precisou ser levado ao médico. Vejam esse momento. Segurou? Por favor, Samu, comparecer aqui no palco, por favor, ou os bombeiros, ou alguma coisa assim. Soltaram spray de pimenta aí, o bagulho ficou doido. É, galera, já foi, viu? Já foi. A informação é que o cara, o spray de pimenta aí da polícia atingiu ele, ele é alérgico, e vou marcar toda data. Já era, viu? Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, o cantor polêmico sendo levado ali por algumas pessoas que estavam presentes na apresentação e o momento exato em que o show foi encerrado ali. Muito complicada essa situação, e logo após isso tudo mesmo, na última segunda-feira, o polêmico acabou utilizando o seu Instagram e fez um desabafo sobre essa situação. Segundo mesmo, está tudo bem, só está sentindo algumas dores no peito ali, mas que graças a Deus não aconteceu nada demais. Muito complicada essa situação, e nós sabemos que, poxa, na hora que os cantores de pagode baiano começam a cantar, não generalizando, tá, gente? Mas a maioria das vezes acontece brigas pra caramba, porque é o estilo da música. E, poxa, e vira e volta as polícias começam a acionar spray de pimenta. E como o polêmico, ele é alérgico a isso, é uma situação muito complicada, velho. A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui é envolvendo o Wesley Safadão. Ele teve um prejuízo incalculável. O que que acontece? O seu canal aqui no YouTube, com mais de 13 milhões de seguidores, acabou sendo hackeado. E o prejuízo de Wesley Safadão é muito grande, porque já tem bastante dia que esse canal não está aparecendo os vídeos. E logo no momento em que ele tinha lançado o clipe da música Covardia, ao lado de Ana Castela, que já somava quase 10 milhões de visualizações, e estava em alta aqui na plataforma. E com isso, o Wesley Safadão perdeu demais, porque por dia, com certeza, o canal dele faz milhões de visualizações, e o valor que ele recebe é muito grande. E tendo esses vídeos meio que não estar rodando aqui na plataforma, pode ter certeza que o prejuízo aí é muito grande. E além do mais, cara, a música Covardia com Ana Castela, e nesse período aí que o canal está sem esse vídeo no ar, estaria pegando aí quase 20 milhões de visualizações. Enfim, rapaziada, a equipe de Wesley Safadão conseguiu recuperar o canal já, mas as músicas em si ainda não. Eles estão em contato ali com o Google para tentar ter acesso de novo aí a esses clipes e voltar e ir no ar. Acredito que muitas pessoas foram no canal de Safadão ver isso e não encontrou. Safadão acabou falando sobre isso. Galera, passar uma notícia para vocês aqui, tá? Para você que não sabe ainda, hackearam o meu canal no YouTube, se for um pouco mais cedo. Mas graças a Deus a gente já conseguiu recuperar. Uma notícia que eu preciso passar é que, infelizmente, a gente vai ficar sem conteúdo no meu canal no YouTube por uns dias, tá bom? Mas já conseguimos recuperar e logo, logo aí, a turma do YouTube pediu mais alguns dias para voltar aí ao normal. Fazer o quê, né? Vamos para frente. Vai, não deixem de ouvir a música, então, covardia. Tá bom? Safadão e Ana Castela. Escutem muito e quando voltar os vídeos, conteúdos no YouTube, todo mundo volta também acompanhando os vídeos, beleza? Valeu. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Safadão falando sobre o seu canal ter sido hackeado. Muito lamentável essa situação. E eu espero logo que os clipes dele voltem no ar, porque os fãs estão esperando aí as músicas. A galera que foi pesquisar não encontrou. A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo o Deavis Santos. Ele acabou que postou essa foto aqui com o Camaro, muito feliz. E ele acabou que, utilizando seus stories, emocionado ao falar sobre essa conquista que aconteceu com ele. E na legenda de uma foto, Deavis Santos colocou assim, Obrigado, meu Deus. Obrigado, meus fãs. O sonho que plantei dentro desse quartinho aqui, através onde guardava as bagunças da oficina, onde aprendi a tocar e gravar no tempo livre, quando não tinha um pneu para remendar ou tração para trocar. Onde passei várias noites sem dormir, buscando, estudando, o que me faria mudar de vida. Mas Deus já tinha escrito e só me disse, não desista. Quanto maior a luta, maior a vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Amém. O borracheiro agora está de Camaro. Meu tio, Erasmo aí do céu. Eu tenho certeza que está cantando para os anjos. Esse aí é meu sobrinho. Como sempre falava na firma e mostrava meus clipes aos amigos. Obrigado por todo o apoio e incentivo. E broncas por todo. Você é meu herói. E no final aqui, agradecendo o seu tio Erasmo, que sempre acreditou nele. Cara, eu acho muito massa isso. Fico feliz quando vejo um cantor que veio de baixo, como o Deavis Santos aí, conseguindo o seu espaço na música e estando, diga-se de passagem, feliz financeiramente. Que Deus possa abençoar grandemente a carreira dele. Já tive a oportunidade de encontrar com o Deavis algumas vezes. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui no canal. Um cara super humilde, de um coração muito bom e que é muito merecedor de tudo isso que vem acontecendo na vida dele. Enfim, rapaziada, essas foram as três informações que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado e até qualquer momento. Obrigado. 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 Obrigado.